Oi gente, como é que vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal e novamente vim falar sobre a plataforma Coloriz que é uma plataforma de jogos e apostas onde vocês conseguem tirar uma renda extra apostando e realmente dá super certo, né? Algumas pessoas não acreditam, eu também ficava meio assim, né? Será que dá mesmo? Mas como eu mostrei pra vocês no vídeo passado, dá super certo vocês conseguem apostar e tirar uma renda extra nessa plataforma Inclusive, novamente, consegui fazer o saque na plataforma, né? Apostei e tirei a minha parte, vou deixar até passando aí na tela pra vocês conseguirem ver Realmente é uma plataforma segura, onde você aposta, você consegue sacar o seu dinheiro e todos os seus ganhos que você fizer lá E nesse vídeo tem uma super novidade pra vocês No link aqui na descrição vocês vão ganhar um presente iniciando lá na plataforma com R$2,00 Então vocês já começam ganhando e é limitado Então já corram assim que assistirem esse vídeo Clica lá no link da descrição pra conseguir resgatar o presente de vocês E já começar na plataforma com R$2,00 Lembrando também que temos o grupo do Telegram onde você pode estar vendo as previsões, né? Pra fazer suas apostas às 14, 18, 20 e 22 horas Tem lá todas as previsões, o que você pode jogar, a cor, o número E é maravilhoso Então vamos lá começar, né? Eu vou mostrar pra vocês tudo que eu já consegui ganhar Minhas transações, minhas apostas E um pouquinho de como funciona pra quem ainda tá meio perdido Bom, vamos lá Da última vez eu fiz tudo pelo site Agora eu vou fazer pelo aplicativo E o primeiro passo é baixar, né? Se você tem Android, você clica ali no Android E se tem iPhone, no iPhone Baixando o aplicativo, né? Vamos abrir e logar a nossa conta Que a gente criou lá no site Colocar o número e a senha pra poder entrar E aí, ó, já consegui entrar aqui na minha conta A primeira coisa que eu vou fazer é mudar o meu nome Colocar ler, né? E o meu avatar também, ó Vou escolher aqui algum Gostei desse E confirmar Ali em cima vocês já conseguem ver até o meu saldo Que tá aqui, né? No aplicativo De R$84,12 Aqui embaixo, em adicionar cash É onde você consegue fazer a recarga, né? Depositar o dinheiro Pra começar a fazer suas apostas Então você escolhe o valor Você coloca seu nome, seu telefone, e-mail, CPF Pra conseguir depositar o valor direitinho E nessa moedinha do lado É onde você consegue sacar os seus ganhos na plataforma Já nessa daqui É onde vocês vão conseguir, né? Ver minhas transações Eu já recarreguei, ó, R$30 Já fiz o depósito de R$30 Pra começar a apostar Também dá pra ver, ó As minhas retiradas Todos os valores que eu já retirei da plataforma R$736, R$50, R$750 e R$786 E aqui do lado dá pra ver as minhas transações, né? Tudo que eu já apostei O que eu já ganhei O que eu já perdi Dá pra ver tudo bem direitinho Como vocês podem ver aí na tela E aí na tela principal tem vários tipos de jogos Mas o que a gente aposta é esse aí Primeiro, verdinho E aí tem as três cores O verde, o roxo, o vermelho Os valores E aqui do lado tem os registros Das últimas jogadas Agora eu vou apostar E a previsão do grupo foi 9 no verde E quase que eu não conseguia Porque já tava nos 30 segundos Mas consegui apostar E agora vamos ver, né? Esperar a contagem regressiva Pra saber se eu vou ganhar ou perder A contagem tá acabando E agora a gente fica olhando o saldo Pra ver se vai subir E subiu A previsão tava certa E eu consegui ganhar essa aposta Agora é só voltar lá no grupo Ver a próxima previsão No vermelho 1 Aplico E espero pra ver se eu vou ganhar Lembrando que são apostas, né? São previsões Então você pode ganhar ou perder E por isso a importância do grupo, né? E dos horários Pra você pegar as previsões que estão no grupo Eu já apostei por conta própria E não consegui ganhar Então é melhor esperar a previsão do grupo O tempo tá acabando Vamos ver se eu vou ganhar ou perder dessa vez Ó, a contagem ali Vamos ver se o valor vai Ai, gente Não ganhei Mas vou tentar mais uma vez Volto lá no grupo Vejo a próxima previsão 3 no vermelho Aplico E espero novamente Contagem é acabando E vamos ver se eu vou ganhar essa Tomara que sim Que esse saldo suba Ih Ai, sobe Subiu Deu certo Então, gente Espero ter tirado todas as dúvidas de vocês, né? Mostrei pra vocês como é que funciona O que é que vocês precisam fazer Como retirar Como depositar o dinheiro Enfim Se restou alguma dúvida Pode deixar aqui nos comentários Que eu vou estar respondendo vocês Então confere a descrição E faz tudo direitinho Pra vocês conseguirem apostar Tirar sua renda extra, né? E ir pegando a prática Porque é maravilhoso Depois que eu conhecer essa plataforma Minha vida é outra Porque todo dia eu tô vendo as previsões Apostando E conseguindo tirar minha renda extra Também por essa plataforma Então aproveitem E olhem aqui na descrição Todos os links E aí E aí